Olha quem tá aqui com a gente. Só não tem o som, garotinho. Alô? Agora tem. Agora tem. Filma aí, tem aí. É, agora tem. Cara, guerrizão, antes de tudo, eu queria agradecer, porque, na minha opinião, a FURIA melhorou muito depois de Catovista. Vocês mostraram pra que vieram. Eu acho que aquele jogo contra a Cloud9, ele também foi um diferencial, né? Poderia ter colocado a gente pra semis e dizer que o time tá com uma cara boa e perder pra herói que é um timaço, velho. A gente tem que também enxergar esse lado e saber o que você tá sentindo agora, velho. Isso é o mais importante. É, o sentimento é um pouco, fica a tristeza da derrota, é impossível. A gente fala que a gente se acostuma, mas, na verdade, é a velocidade que a gente fica melhor, né? Então, daqui uns 10 minutos eu vou ficar bem, mas ainda eu tô sentindo, porque tô pensando nos rounds, tô pensando nas decisões, tô pensando que poderia ser diferente. Mas faz parte. Eu tô muito orgulhoso, porque desde esse novo momento nosso, a gente vem de verdade mostrando um CS que a gente pode brigar contra os maiores do mundo. A gente não tá falando de time fácil, a gente tá falando de times que... Esse é o time que foi o último que ganhou um grande torneio. Cloud9 foi um jogo muito close, heróico, um jogo muito close. Tivemos na mão, tivemos chance de voltar. Óbvio que, né, até o Ale, logo quando eu cheguei, ele tava escutando o Artes dando uma entrevista aqui, falando que a gente teve muito erro individual, né? E ele falou, cara, vocês se cobram demais. A gente sabe que a gente se cobra demais, a gente sabe qual é a nossa responsabilidade, onde que a gente tá, onde que a gente quer chegar. E a gente tem que buscar esse equilíbrio de se cobrar e entender que a gente tá... De novo, virou meme, mas a gente tá evoluindo, né? A gente tá evoluindo da onde a gente mostrou o começo do ano. É óbvio que se você pegar o Major do Rio, eu acho que dessa vez a gente já chegou no patamar que a gente tava no Rio e se a gente continuar no Rio do ano passado, se a gente continuar melhorando e ajustando o que a gente veio fazendo durante esse tempo, eu acho que a gente tem boas chances de ir muito bem no Major de Paris. E como é que foi estar ali agora atrás, que no Rio você não pôde estar? Como é que foi ouvir a torcida lá agora de trás, não aqui, vendo da arquibancada? Cara, é surreal, é surreal você tá no Brasil e trazer esse tanto de gente aqui que ama a vocês, que quer assistir um CS. Antigamente a gente não imaginava que isso poderia acontecer e eu nunca me acostumo, né? Porque é surreal ver tanta gente gritando o nosso nome, torcendo, vibrando a cada round, acreditando até o fim, falando pra levantar, levantando o celular. Cara, a torcida brasileira faz show em todo evento que é aqui no Brasil, é disparado, a melhor torcida do mundo e pode falar o que quiser, não existe torcida igual. É óbvio que a gente que sente esse calor, mas esse calor, esse carinho, ele é único no mundo, tanto que você vê outros jogadores gringos aí falando que quando chega aqui, eu vi o próprio Blade da nave falando que quando chega aqui parece que eles estão em outro mundo e é realmente, aqui é um outro mundo. Surreal. E dá pra esperar lá o Major de Paris também, continuando nessa progressão lá? Cara, é o meu maior objetivo. De novo, fica a tristeza agora do momento, mas o meu trabalho é passar logo por esse momento e já pensar no próximo passo. Nosso próximo passo é preparação pro Major total, analisar tudo que a gente puder analisar desse jogo, dos jogos que a gente teve aqui, pra gente ajustar. É ajuste, é ajuste, galera. É óbvio que tem coisa que não tem como ajustar. Às vezes o cara corta você, às vezes o cara chega e te dá bala, às vezes o cara faz um antitático que é melhor que o seu. E esse tipo de coisa no alto nível vai sempre acontecer. Agora a gente tem que estar forte e resiliente pra aguentar as pancadas. É o quanto você aguenta, né? Já diria o grande Rock Balboa, né? Guerri, voltando lá. Catovice a gente viu a fúria de um jeito. Recentemente o Yuri deu uma entrevista pra gente, falou que agora ele pode falar mais todo mundo do time, acho que tem uma abertura maior na questão tática. E ao meu olhar deu certo, tá melhorando, as coisas tão melhorando. Você acha que é por aí essa abertura interna do time pra ver como cada um se sente confortável? É isso que a fúria tá fazendo pra mudar depois de Catovice? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente abriu muito mais debate pra muito mais coisas. A gente tá conseguindo. É óbvio que ainda no meio de alguns rounds a gente ainda bate um pouco de cabeça por não ser uma coisa que a gente tá tão acostumado. Então faz parte desse momento, mas mesmo batendo cabeça em algumas situações, a gente tá conseguindo. Então, por exemplo, se vocês pegarem a Encent que a gente jogou contra a Cloud9 de TR, foi uma Encent que a gente teve muita dificuldade depois do meio. Essa Encent a gente já conseguiu dar a continuidade, evoluir nesse sentido. Então é isso que eu tô falando. Esses ajustes finos a gente vai ter que ir fazendo durante o campeonato. Porque, galera, é muito difícil você ajustar tudo no treino. É muito difícil, porque às vezes no treino não acontecem as situações que acontecem no campeonato. No campeonato a galera joga muito mais competitivo pra ganhar, situações valoriza mais. E chega no treino os caras são muito mais luzes, faz muito mais coisas que não... E aí é difícil você chegar na situação que a gente chega no campeonato. Então quando a gente tá no campeonato, tem emoção, tem situação de campeonato. Então esse é o melhor momento pra gente analisar e ir pro próximo melhor. Isso aí, então. Eu queria agradecer muito. De verdade, eu acho que se não fosse por todos vocês aqui, a gente não teria esse mundo de pessoas aqui. De verdade, isso aqui é um sonho pra vocês, é um sonho pra gente. A gente que vive CS muito tempo. É um sonho de verdade. Eu acho que a gente tem que continuar nessa luta constante pelo nosso espaço. A gente conquistou. Eu vi vocês com a porra de uma bandeira no céu. Você no helicóptero, cara, isso é mostrando que o Brasil ganha mais o espaço. E graças ao trabalho de vocês, ao nosso trabalho, ao trabalho da própria Fallen, Fair Code, que garimpou tudo isso lá atrás. E hoje a gente tá aqui mostrando que o Brasil tem uma potência pra chegar lá. É óbvio que ainda a gente não chegou. Todo mundo quer chegar lá. Mas com certeza a gente tá no caminho. Diferente do que a gente tava já em algum momento. É isso. Guerrizão, estaremos lá na França, se Deus quiser, pra empurrar. Sabe que a gente torce muito, vive isso com vocês aí. Tô de coração partido. Mas, cara, queria te dizer de novo, parabéns, velho. Obrigado. Que orgulho de vocês. Valeu demais, mano. Valeu demais. Tamo junto. Obrigado, galera. Valeu, senhores. Valeu. Tamo junto, guerrizão, sempre. Duro, né, Liminha? É isso. É isso. Mas amanhã tem mais. Amanhã estaremos aí de volta. Amanhã teremos jogos bons. Como é que ficou os horários dos jogos? Amanhã Vitality, Claudinai no primeiro, né? Meio dia, Claudinai e Vitality. Três e meia, nave e herói aqui, velho. Claro, um show, né? Se no Major do Rio de Janeiro, talvez os times que, né? Ah, não são times tão legais. Mas eu acho que amanhã e domingo não vai ter o que reclamar sobre o jogo. O Zayu vai ter que provar que é melhor que o Shiro amanhã. É isso, velho. Vamos ver, né? Quem que vai chegar aí nessa grande final. Nave e herói que também jogaram. Skadian versus Simple e Shiro versus Zayu. Não precisa falar muita coisa, não, velho. Vai ser loucura. Querem deixar um recado? Obrigado, galera. Todo mundo que acompanhou desde cedo aí. Obrigado pelo carinho de verdade. Vocês melhoram o dia aí. E só agradecer mesmo. Amanhã estamos de volta. E um beijo. Obrigado aí pela oportunidade. E quem não ouviu o áudio da entrevista do Neymar...